Sou o sacerdote Mateus, passando aqui para falarmos um pouco sobre quimbanda e ancestralidade. Bom, eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo para que eu fale de Maria Padilha, que eu fale de Trancarruas, que eu fale de Eixo Veludo. Bom, é importante a gente entender que os nossos Exus e Pumbugiras estão relacionados à nossa ancestralidade. Então, através disso, é importante a gente compreender que cada Exu e cada Pumbugira traz consigo as suas histórias, as suas características, os seus gostos, e isso é importantíssimo para o culto. Vai da bebida, as cores de vela, a cores de fios de conta, cores de roupas, cor do assentamento. Então, tudo isso tem a ver com a ancestralidade da pessoa. Tenho visto e tenho atendido também diversas pessoas que têm assentamentos de Exu e Pumbugira, mas que não conseguem reconhecer quem é aquele espírito, quem é aquele ancestral que a pessoa cultua, quem ele era, qual é o seu nome, qual é a sua história, quando ele morreu, quando ele nasceu. Então, é importante a gente entender que cada pessoa deve reconhecer esse ancestral e cultuar o próprio. Não adianta a pessoa falar, ah, eu estou cuidando do Trancarruas, ah, eu estou cuidando da Maria Padilha, ah, eu estou cuidando dos seus sete facados, ok? Mas quem é esse Exu, quem é esse espírito, a qual motivo que você cultua ele, aonde esse espírito trabalha em sua vida. Então, é importante você compreender tudo isso, até mesmo antes de assentar. Vamos lembrar quem dirá se iniciar para esse espírito, se iniciar para esse Exu ou essa Pumbugira dentro da Quimbanda. Vamos lembrar que a Quimbanda, ela é formada por egrégoras e dentro de cada egrégora, você consegue enxergar diversos espíritos. Então, você vê que na egrégora de Maria Padilha, por exemplo, você não tem lá só uma Padilha. Você tem diversos espíritos femininos, diversas mulheres que se identificam com as características de Maria Padilha. Que se identificam com essa forma de Padilha e vão ser cultuadas com esse nome. Mas que cada espírito recebe um nome. O nome que ele tinha quando ele era vivente. Então, isso é muito importante, até mesmo para você chamar a energia desse Exu e dessa Pumbugira para a sua vida. Então, se você tem o seu Exu, tem a sua Pumbugira assentada, ou você tem uma iniciação na Quimbanda, procure saber quem é esse espírito que te acompanha. Qual o motivo que esse espírito quis te acompanhar. Quando ele nasceu? Quando ele morreu? Qual é o nome dele? Isso é muito importante para a sua ancestralidade e para você manter a conexão com esse ancestral que te acompanha e que leva o nome de um Exu ou de uma Pumbugira. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse assunto. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, ou até mesmo marcar uma consulta ao Oráculo, é só vocês chamarem no direct. Mojubá a todos.